A obra de contenção do Muro de Arrimo na Avenida Washington Luiz, no Jardim Cerqueira Leite, que o prefeito Marcelo Oliveira contratou sem licitação uma empresa de um amigo ao preço milionário de R$ 1.636.393,26 já foi concluída segundo um vídeo institucional do prefeito. E o cenário ficou todo preparado para as fotos ficarem bonitas nas redes sociais da prefeitura e de sua página pessoal. Ele disse aos moradores da região que estava preocupado com a segurança de suas casas e se esqueceu de mencionar da segurança das vidas de inúmeras pessoas que também transitam a pé e de carro diariamente, não só em frente à obra milionária e sim em toda a extensão da avenida. E a falta de sensibilidade do prefeito foi tão grande que o cenário para esse espetáculo foi limpo e capinado pela SSU, mas somente em frente à obra para causar uma impressão de limpeza e as fotos ficarem bonitas. Fato é que a fortuna gasta com esta obra daria para fazer muito mais, inclusive a manutenção do Muro de Contenção para oferecer mais segurança aos moradores daquela região. Claro que o prefeito não foi conversar com os moradores para saber o que eles acham da obra, não faz parte do seu perfil político e, é claro, encontraria muitas críticas e cobranças. E o canal NBS agora mostra para você o resto do cenário que o prefeito não mostrou. Como este matagal, deixado para trás por toda a extensão da avenida Washington Luiz, está tão alto que chega a cobrir toda a visão do rio. E a nossa previsão estava certa. Todo o muro da extensão continuará desdentado, oferecendo risco aos pedestres, motoristas e agravamento de inundações, caso tenhamos novas fortes chuvas. E o lixo à beira da margem, aumentando e caindo sobre as águas por falta do levantamento de um muro que separa a avenida do rio. E a falta de uma lixeira, que comporte a demanda do lixo ali despejado. Não estamos tirando a responsabilidade dos moradores, mas cabe ao poder público dar condições e estruturas para que eles possam se reeducar. E olha, voltamos ao valor pago. R$ 1.636.393,26. O prefeito não tem hábito de convidar a imprensa às páginas das redes sociais para responder questionamentos. Mas continuamos a colocar o canal à disposição para que ele possa esclarecer por meio de nota, pois desde o início da sua gestão não chega à nossa redação um único e-mail da sua assessoria de comunicação. O que nos estranha muito, pois, ainda quando o vereador e o mesmo em campanha política para o cargo do executivo, construía uma imagem de bom gestor, promovendo ataques, difamação, denúncias do seu antecessor. Mas agora no poder, se isola sem falar com o povo nas ruas que o elegeu, sem atender aos questionamentos e denúncias por parte da imprensa e também das páginas nas redes sociais. Eu sou o repórter Nilton Santos para o canal NBS. A apresentação é do Nilton Santos.